Finalmente esse domingo chegou, e meu irmão, hoje é o dia que a gente vai ter dois dos melhores times da Série B jogando um contra o outro, frente a frente. O líder Vitória vai receber o ótimo, excelente time do Guarani. Dois times que estão no G4 da Série B. O Atlético Goianiense tá querendo furar essa bolha do G4, só depende dele terminar essa rodada dentro do G4. Vamos falar sobre isso. A gente ainda vai ter Londrina recebendo o Havaí, uma briga contra o Z4, né? Vamos ver certinho o que cada time precisa fazer nesse dia de hoje na Série B. Então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol exatamente igual a você. Galera, você que acompanha a Série B aqui no Torcedorismo já sabe como é o nosso trabalho, então eu te agradeço pela moral e pela escolha de estar assistindo esse vídeo aqui comigo. Já peço pra você deixar seu like e se você tá me conhecendo agora, tá conhecendo o torcedorismo, tá conhecendo os nossos inscritos que são os melhores desse país. Meu irmão, se você gostar do que a gente mostra aqui nesse vídeo, das informações, das análises principalmente, você pode se inscrever aqui embaixo que é de graça. É só clicar no inscreva-se porque você será muito bem-vindo no nosso time. Estamos na meta de 30 mil inscritos. Você chegou numa hora certa, então se inscreve e vambora pro vídeo. Rapaziada, vocês já sabem que nesse ano a Série B tá bastante diluída, né? As rodadas são longas. Já se foram seis jogos nessa 32ª rodada e hoje a gente vai ter mais três partidas. Vai ficar faltando só uma, né? Ontem, meu irmão, foi duro de ver, tá? Tivemos três jogos de 0x0. Não é possível. Cara, eu assisti esses jogos assim, meu Deus, não é possível. E aí depois ainda teve um jogo da Série A que também foi 0x0, né? Cuiabá recebendo o Cruzeiro. Ontem foi o dia do 0x0. Pra quem não empatou ou pra quem não empatar nessa rodada, meu irmão, essa rodada vai ser excelente porque teve muito empate, né? Já tivemos alguns jogos que não terminaram empatados. Isso foi bom pra galera que tá brigando por G4 e já venceu. E principalmente pra galera que joga hoje, tá brigando por acesso e por título. Também vai ser bom vencer, né? Novo Horizontino e CRB empataram ontem, né? Nesse 0x0. Abriram caminho pra esses concorrentes. Assim como o Criciúma que acabou perdendo em casa. E Vila Nova e Mirassol já venceram seus jogos nessa rodada. Então esse é o sobe e desce da Série B 2023 que a gente conhece bem, né? Por isso que ela tá tão equilibrada. Mas hoje a gente vai começar falando de Ponte Preta e Atlético Goianiense. É o primeiro jogo do dia. É 3h30, horário de Brasília esse jogo. A Ponte Preta é um time que tá brigando cada vez mais contra o rebaixamento, né? Esse é o Campeonato da Ponte. Provavelmente até o final escapar do rebaixamento pra Série C, que seria um desastre. A Ponte tá a 6 rodadas sem vencer. E estreou um técnico, o Brigatti, né? Que já era um auxiliar ali do time na última rodada contra o Sport. E o primeiro tempo, meu irmão, contra o Sport, né? Do Retiro, parecia que o time tinha acordado de um coma de 200 anos, né? Meteu um 3x1 no Sport no primeiro tempo. Chegou a tá 3x0. Mas aí depois o time caiu de produção de novo. Tomou o empate. Pelo menos o ataque da Ponte desencantou, né? Ainda é o pior da Série B. Fez só 20 gols, né? Em 31 jogos. Tá empatado ali como o pior ataque junto com o ABC. E agora o Botafogo entrou nessa conta também. Mas, com a melhora do ataque, né? Acabou sendo aquele cobertor curto, né? O ataque melhorou, mas a defesa, que era o que tinha de bom na Ponte Preta, acabou de ser um pilar de estrutura, né? Pilar de estrutura é brincadeira, né? Redundante, né? Mas acabou de ser... Deixou de ser um pilar de segurança do time da Ponte Preta. A defesa tomou 9 gols nos últimos 5 jogos. Isso é bastante preocupante. Eu venho conversando com vocês ao longo dessa Série B que o que tava segurando a Ponte Preta nessa campanha era a defesa, né? Porque o ataque, a temporada inteira, deixou a desejar, né? Já o Atlético-Goianiense é o melhor time da Série B nesse segundo turno. Ou seja, é o líder da Série B. É o que vive a melhor fase. É um time que tá iluminado. Você sabe como é que é, né? Tem times que estão iluminados. E esse é o Atlético-Goianiense. É um excelente time. E ainda tá iluminado, né? Já fez 26 pontos em 12 jogos nesse segundo turno. E se você for comparar com o primeiro turno do Atlético lá, ele fez 27 pontos em 19 jogos. Então, se o Atlético empatar esse jogo, iguala a campanha inteira do primeiro turno com 13 jogos. Ou se vencer, passa a campanha. Então, assim, pra vocês verem como que o Atlético virou a chave, né? Tá com 72% de aproveitamento no segundo turno. É outro time. É um time que tá com aproveitamento de campeão nesse segundo turno, né? Vencer os últimos 3 jogos que disputou. Isso muito, né? Essa melhora do Atlético no segundo turno e nas últimas rodadas. Se dá, porque fora de casa, o time cresceu demais. Venceu 4 dos últimos 5 jogos como visitante. Então, o Atlético é um visitante indigesto nesse momento. Pro jogo de hoje, o Atlético vai estar sem o Baralhas, que foi um reforço no meio do ano. Que, cara, caiu como uma luva nesse time. Ele faz o time andar. Ele é um cara muito importante. Chega pra fazer gols. Chega pra dar assistências. Então, o Baralhas, que tá suspenso, vai fazer muita falta nesse jogo de hoje. Vamos ver como que o Atlético vai se virar sem ele. Mas, por outro lado, o Shailon tá confirmado pra esse jogo. Ele, que era dúvida, é outro jogador importantíssimo. E tá confirmado pra esse jogo. Se o Atlético vencer, essa partida estará garantido no G4 ao final dessa rodada. Isso é muito grande. Isso é muito importante. O Atlético, que desde lá do início do primeiro turno, não pensa muito em G4, né? E aí, cara, entrar de vez, né? No G4 é algo muito importante. E por que o Atlético garantiria essa vaga ao final dessa rodada? Porque a gente vai ter aí no jogo entre juventude e esporte. Então, independentemente do resultado, pelo menos um dos dois times, o Atlético vai passar, né? O Dragão, então, vencendo, carimba sua vaga no G4 ao final da rodada. Pro jogo de hoje, eu espero um Atlético-Goniense tomando a iniciativa. A Ponte é um time que tem muita dificuldade de criação. E quando ela vai pra cima, a gente viu o que aconteceu, né? Acabou deixando espaços pro esporte. Apesar de que no segundo tempo, quando a Ponte recuou bastante pra se defender, ainda assim não conseguiu segurar o ataque do esporte, que é um excelente ataque, assim como é o ataque do Atlético-Goniense. É um excelente ataque. Então, se a Ponte ficar só se defendendo, o Atlético vai fazer o que quer e o que quiser nesse jogo. Então, eu espero isso, tá? Eu espero uma Ponte acuada, mesmo dentro da sua casa. O Atlético tomando a iniciativa do jogo, porque a vitória é muito importante pro Atlético, assim como é pra Ponte. Mas a Ponte é um time pior, tecnicamente. É um time que tá numa mudança de trabalho técnico. Apesar dele já estar lá há muito tempo e conhecer os jogadores, ele tá testando novas formações. Então, eu acredito que nesse momento, o Atlético-Goniense é favorito pra vencer esse jogo. Mesmo fora de casa, eu vou dar três raios pro Dragão e dois raios pra Ponte Preta, beleza? Lembra você, tiro esse tempinho aqui do vídeo pra te lembrar da nossa tradição. Se você vai a algum desses três jogos aí na rodada hoje, seja no jogo do Atlético com a Ponte, no jogo do Vitória com o Guarani, do Havaí com o Londrina, filma a festa da sua torcida, posta nos stories do seu Instagram e me marca lá. Ou me menciona, se não quiser marcar, me menciona que eu vou repostar a festa de todas as torcidas dessa Série P, desse dia de hoje, no Domingão, pra todas as torcidas do Brasil que me seguem lá no Instagram, virem também a festa da sua torcida. Meu Instagram é esse que tá aqui embaixo, então me marca lá que eu vou repostar seus stories, beleza? Vamos falar agora do jogaço da rodada, meu irmão. Vitória contra a Guarani às 18 horas. Meu irmão, esse é o jogo do dia, o jogo da rodada. É um grande jogo que a gente vai ter. Dois dos melhores times frente a frente. Se não forem os dois melhores, é difícil a gente cravar, porque essa Série B tem bastante, tem muitos times bons, mas o Vitória, então, com certeza, o melhor mandante. Os números comprovam, né? O Vitória é o melhor mandante, eu falo isso toda hora, gente. O Vitória venceu 12 partidas das 15 que fez no Barradão, só perdeu duas. Cara, essa estatística é um absurdo. Eu já passei pra vocês, mas eu não me canso. O Parcô 25 gols em 15 jogos e só tomou 6, cara, dentro do Barradão. Isso é uma coisa absurda. O Vitória é um time de elite dentro da sua casa, né? Uma coisa impressionante o que o Vitória tem feito nessa Série B. O Campeonato do Vitória é esse, cara. É ganhar os jogos dentro de casa até o final, que garante o título. Tem quatro dos sete jogos que faltam dentro de casa. São todos jogos diretos, né? Vai pegar a Guarani, Juventude, o Vila Nova e o Esporte. Então, são quatro jogos, confrontos diretos, né? O Vila Nova, nesse momento, não é tão direto assim, mas pode ser que nesse momento seja, né? O Vila Nova venceu já nessa rodada, tá tentando encostar no G4 de novo. Então, são jogos importantíssimos que, se o Vitória confirmar o seu favoritismo dentro de casa, vai confirmar o título também, não só o acesso como o título, né? Então, são jogos muito importantes. Pode até perder todos fora de casa, meu irmão. Porque tem até jogos difíceis. Pega o Novo Horizontino também, que é um confronto direto fora de casa, né? Então, mas pode perder todos fora. Se vencer todos em casa, o Vitória garante título, tá? O time não foi bem na última rodada fora de casa contra o Criciúma. Fez uma viagem muito longa, é verdade, mas não foi bem. Teve muita dificuldade de criação nesse jogo, né? O Vitória sentiu falta de velocidade ali pelas pontas. Acabou perdendo outro jogo direto, né? A tabela do Vitória não é das mais fáceis nessa reta final. Mas, por jogar a maioria dos jogos dentro de casa, isso é uma coisa que pode favorecer o Vitória, né? O Vitória, nessa rodada, mesmo perdendo, não pode ser ultrapassado ainda. Mesmo que perca esse jogo, vai... O esporte pode empatar em número de pontos, mas o Vitória tem três, né? Venceu três jogos a mais do que o esporte. Então, esse é o primeiro critério de desempate. Então, pelo menos nessa rodada, o Vitória não perde a liderança, mesmo perdendo, tá? Mas vencer, cara, significa manter essa liderança por pelo menos mais duas rodadas, né? Nas nossas contas aqui. Então, o Vitória vem sendo... Mantém a liderança por pelo menos mais duas rodadas. A gente tá entrando na reta final, então, pelo menos faltando cinco jogos, o Vitória ainda vai ser líder. E, cara, de quebra, ainda vai tirar um concorrente na briga pelo título, que é o Guarani. Então, isso aqui, cara, é jogo direto. É muito importante, é o famoso jogo de seis pontos, né? Sem falar de G4, que vem sendo hoje o Vitória praticamente se garante na Série A do ano que vem, né? Já pro Guarani, que é um dos melhores times dessa Série B, eu venho falando aqui o que o Guarani faz de sair jogando, de armar a jogada desde o seu goleiro ali, passando pelos laterais, os volantes, armando a jogada nos meias, os pontas, os atacantes. Todo mundo se envolve na criação de jogadas do Guarani. É um time que envolve os seus adversários, consegue pressionar, consegue imprimir um ritmo bom. Por isso, vence a maioria das partidas, né? Mesmo quando sai perdendo, consegue virar. Vai ser um grande jogo. O Guarani vai manter essa postura fora de casa, apesar de, na última partida dentro de casa, ter tido bastante dificuldade contra o Vila Nova, né? Conseguiu um empate ali na bacia das almas. O time não foi tão bem na última rodada, mas vai ter que reencontrar esse bom futebol se quiser bater de frente com o líder dentro da casa deles, tá? O Guarani é um time capaz de vencer o Vitória fora de casa, mas assim, é uma missão muito difícil, né? E se quiser título, vai ter que ganhar. E se quiser subir também. Então, não tem escolha o Guarani, porque o empate não é um bom resultado. Como eu falei pra vocês, muita gente disputando o G4, empatar não é bom, porque você perde todos os lados, né? Vai ser um jogo lá e cá. Essa partida de hoje, não tem um time que vai ficar muito recuado. Vão haver momentos em que o Vitória vai ficar recuado, vão haver momentos em que o Guarani vai ficar recuado. Então, vai ser uma partida de trocação, né? Vencer esse jogo aqui é muito importante pro Guarani, porque vai deixar o time a um ponto de distância pro Vitória, como eu falei. Então, vai brigar por título. Mas o que eu espero nessa partida, gente, é um equilíbrio total de forças. Eu acho que o Vitória dentro de casa, com a sua torcida apoiando, com o Barradão lotado mais uma vez, é o favorito, o seu campo, a sua torcida gritando ali. Então, eu vou dar três raios pro Vitória, dois raios pro Guarani. O último jogo que a gente vai falar aqui nesse vídeo, o último jogo do dia, vai ser entre Londrina e Havaí. Como você sabe, aqui no canal já falei isso algumas vezes, pra mim, o Londrina já caiu, tá a dez pontos de distância da ponte, que é o primeiro time fora da zona. Vem jogando sem responsabilidade, isso pode ser por um lado bom, por outro lado ruim, né? Que você perde um pouco o objetivo. Já o Havaí, meu irmão, vai vir seco pela vitória, porque, cara, a Chapecoense venceu e encostou de vez no Havaí, tá um pontinho de distância. No último jogo, fora de casa, o Havaí fez um bom jogo no segundo tempo contra o Botafogo, conseguiu dominar, fazer seu gol e vencer aquela partida. tá pressionado pra esse jogo de hoje com a vitória da Chape, como eu falei. Então, o Havaí, cara, vai ter que entrar pra vencer. O Havaí é um time muito melhor do que o Londrina em todos os sentidos, né? Não só na tabela, que é uma coisa óbvia, mas dentro de campo, taticamente, os valores técnicos. Tem o William Potca, tem muita gente, tem o Poveda, tem muita gente boa no Havaí. Então, tem muito mais gente ali pra decidir esse jogo. O Nathanael também, um bom jogador. então, eu acredito que o Havaí seja favorito. Eu vou dar três raios porque joga fora de casa e vou dar dois raios pro Londrina. Pode até surpreender o Havaí, né? Jogando sem essa responsabilidade, mas eu acho difícil que o Londrina saia com a vitória. Talvez consiga ali segurar um empate, mas o Havaí vai tentar vencer do início ao fim porque, cara, isso aqui é vida ou morte pro Havaí. Coloca aqui embaixo seus palpites pra esses três jogos de hoje e a gente vai ter um dia absurdo nesse domingão na Série B. Mas, meu irmão, se você acha que acabou essa rodada, não acabou porque amanhã tem mais um confronto muito bom valendo briga por título IG4. Vai ter Juventude Esporte e, óbvio, que vai ter cobertura desse jogo aqui no torcedorismo. Vai ter pré-jogo. Então, se você não tá inscrito ainda aqui, confere se você já se inscreveu. Se inscreve agora, confere também se você já deixou seu like. Isso me ajuda demais. Muito obrigado por ter ficado até o final de coração. Sempre que você fica até o final, isso é muito brabo. Você me ajuda muito. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e falou. Lúc.